Fala galera, beleza? Aqui é seu amigo Davi Calisto, mais uma vez com vocês aqui galera E hoje nós vamos passar um exercício bacana, hein? Trabalhando em ciclos de terças, tá aliás, perdão Intervalos de terças, né? E nós vamos trabalhar esses exercícios aqui pra gente fazer um salto entre os dedos Aí pra gente melhorar nossa digitação, tá bom galera? Uma coisa bem importante Então vamos lá galera, pra começar, eu vou pedir pra você antes de tudo, dar um like no vídeo Claro, se inscrever no canal se não for inscrito e nos ajudar aí Tá rolando a campanha de mil inscritos, quando chegarmos a mil inscritos vamos sortear uma boquilha da Tiger Que você vai escolher modelo, o modelo, exceto a Tiger Steel, tanto pra saques alto quanto pra saques tenor É a única boquilha que não vai entrar no sortinho, mas os outros modelos, saques tenor, alto, soltando, vai entrar, beleza? Vamos lá, eu vou trabalhar da região média pra aguda, que eu acredito que é a região que a gente mais vai ter trabalho Principalmente pra questão de afinação e tal, e a gente trabalha também em agitação E o trabalho não registra, tá? Então o intervalo de terça é basicamente você sai de uma nota e pula direto pra terça dele Então, dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, lá, dó, si, ré e dó Vou fazer uma vez pra vocês, ó, encostei Tá, 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 um, dois, três, quatro Aí voltando, voltando a mesma coisa, só que descendente Então vai ser dó, lá, si, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré, si, dó Então Beleza? Então esse exercício é bacana Aí depois você vai poder aumentar a velocidade, pode até o grave Entendeu? Pode descer até o grave Você pode trabalhar Mas esse é um exercício bacana que vai facilitar a nossa digitação Tá bom, galera? É isso daí Conto com vocês E até a próxima Valeu! Tchau